Música Samba, que eu sinto Tudo tá te engrossando Samba, que eu sinto Será que você me pôs? Eu quero ver com você, né? Fico até feliz, a gente ainda tá lá Na paz, nunca já me troca, não há muito tempo Tô dando um brilho que me sentar Eu sou poder, 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 eu sou poder Música